Vamos falar das ofertas do Delta, do Delta aqui da cidade? Vamos lá! Aliás, promoção do carro zero quilômetro! Pode soltar, vai lá! Começou a promoção Chave de Ouro Rede Delta Supermercados. Para comemorar 34 anos, o Delta vai sortear um BMW 320i Zero Kilômetro e mais 35 mil reais em prêmios. Todo mês, você, cliente do Clube Delta Classe A, a cada 50 reais em compras, concorrerá a uma Chave de Ouro que vale mil reais em compras. Esse prêmio é a Chave que você precisa para concorrer no final da campanha ao BMW 320i Zero Kilômetro. E ainda, doando um litro de leite, você dobra seus cupons e suas chances de ganhar. Quanto mais compras você fizer, mais chances você tem de ganhar. Aproveite, faça parte do Clube Classe A e participe! Promoção Chave de Ouro Delta Supermercados. Sua chance de ganhar um BMW 320i. Acesse aniversario.deltasuper.com.br e saiba mais! Delta Supermercados, cada dia melhor! Delta Supermercados, cada dia melhor! Aproveite e compre no Delta e concorra a esse carro Zero Kilômetro! Promoções válidas de hoje até domingo! Vai, Maria! Você antecipa suas compras de Natal lá no Delta, viu? É esse o destaque do tabloide desse final de semana, tá? Vamos começar falando hoje algumas ofertas para você correr buscar no Delta. Olha, papel higiênico da Fancy com 16. Vai sair apenas R$13,98 cada. R$13,98. Esse aí é folha tripla, viu? Ó, também tem oferta de detergente em pó da Omo, multiação, com 2,800, vai sair por apenas R$19,90. Olha só, um pacotão! E você que é cliente classe A, tem ainda mais desconto no Omo, tá? O Omo, para quem é cliente classe A, sai por R$16,90, mas tem limite de 3 unidades, tá? Também o leite da Pauli tá em oferta, o integral, olha lá, vai sair por R$1,69 apenas, bem baratinho. Esse também tem limite de 24 unidades para você levar. Agora o arroz em pó e o São João tá em oferta, 5 quilos, vai sair por R$13,98, R$13,98 cada, viu? Essas são as ofertas que a gente fala aqui rapidinho, mas ó, tá cheio aqui pra você. E, importante, compras do Natal, do final de ano, é lá no Delta, corra porque tá lindo. Olha, vale do até domingo, então os endereços do Delta pra você aproveitar na tela. Avenida Monsenhor Matinho Salgô, 471 Vila Areião, Avenida Lourenço Firo, 43, o Delta do Secap. Já na Rua Doutor Coronando Ferraz do Amaral, número 133, é na Vila Monteiro, conhecido como Areião também, né, gente? Ali, aliás, na Vila Monteiro, perdoe-me. E também na loja 4, Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1184, Jardim Caxambu, Delta Supermercados. O meu mercado é o Delta e o seu, Delta Supermercados. Qualidade e variedade só o Delta tem. O melhor preço da cidade o Delta tem também. Economia de verdade. Comprar no Delta me faz bem. Com o carinho cheio as ofertas sem decor, por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados. Cada dia melhor.